Diretamente do sertão da Bahia para Mirim, olha ao fundo que beleza, é o caboclo do sertão e olha mês de maio, mês das mães, mês da flor da barriguda lá ao fundo, olha a beleza todos os anos estou aqui, o ano passa rápido, foi ontem e agora já estou aqui novamente para mostrar a vocês esta beleza, que árvore linda e aqui a flor da paineira, também conhecida por barriguda, cheia de botões e flores, o sol está pegando bem em cima, está atrapalhando um pouco, mas a beleza é ímpar, muitas flores ainda irão abrir muitos botões por toda a planta, algumas já se foram, já murcharam, já caíram, mas o mais interessante dessa árvore é isso, a barriga dela, por isso é barriguda, e essa em especial, não sei se foi uma anomalia, alguma coisa que aconteceu, são três barrigas em uma árvore só a beleza dessa árvore, já plantei alguns lá no terreno, tem uma que está até grandinha, filha dessa bichona aqui, tem mais umas três mudas lá em casa, que em breve estarei também plantando-as, e vai ficar igualzinha a essa, será, aqui 10, 15 anos, quem for vivo, vai ver flores da barriguda também lá no Lagedinho, Lagedinho, ó, a lã também que vem todo ano aí, só para você ver o tamanho da barriguda, ó, a lã está sentada em cima da raiz da árvore é grande, olha só, que cena linda, fala um pouquinho, depois que você conheceu a barriguda mais uma vez, esse terceiro ano já que eu venho aqui, sabe, muito bom ficar debaixo dessa essa ave, sentir o cheiro dessas flores da barriguda e se Deus quiser, todo ano eu vou participar dela aqui, quando ela tiver na época de florar é muito bonita, ó muito linda, muito linda mesmo a barriguda valeu pessoal, mostrando um pouquinho do nosso sertão valeu takeaway Obrigado.